Fala galera, beleza? Estamos mais um dia aqui no The Hunter Call of the Wild Estamos aqui no mapa do Reventuli Koch E hoje o foco galera é atrás dos alce Vê se nós conseguimos o primeiro o diamante Eu não tenho nenhum alce ainda Lá no meu casarão A diamante Peguei o ouro Mas não taxe termizei E vamos atrás de dinheiro Também porque A situação estava precária Só tem isso No vídeo passado eu confundi O XP com o dinheiro Foi errado Estamos zerados Aí os alce que aparecer Nível 5 Sei lá qual que é a classe deles ainda Que eu tenho que dar uma pesquisada Aí o que aparecer aí Nós vamos matando Os alce grandes aí Beleza? E vamos aí pra Caçada galera Eu tô levando hoje As arza Pra tá batendo Os Pra tá batendo os alce Também temos Tô levando a ponto 22 E aqui Costuma ter uns animais Umas Umas ave Essa galinha montês aí também Que num dos vídeos me atacou Beleza? Chega de enrolação galera Vamos embora lá Logo ali na frente Tem um laguinho Costuma dar bom Esse mapa aqui é bonito Os alce costuma beber Meio dia Acho que é as 4 se eu não me engano Tem uma galinha montês ali Essas bichinhas Tem que chegar bem na maciota Que as bichas Da linha na pipa Bastante ave aqui Passou um alce Uma fêmea aqui Olha lá Já tem um cocôzão ali Parece Vamos agachar Eita galera Já tem uma aqui Mas não é a que eu Eu queria Só fêmea por enquanto Olha lá Olha lá galera Dois nível 2 Tem mais chegando ali Outro nível 2 aqui Nível 2 lá Vou pegar esses dois Nível 2 aqui Bom galera Acertamos dois tiros E mais pra lá Tem um nível 3 lá Até que morrer os dois Até que morrer os dois Vamos recolher eles Aí nós vai lá do outro lado Lá Tentar bater aquele nível 3 É isso Vamos pegar o Guga pra farejar Bora Guguinha vai Achando a nossa alcinha aí vai Tô achando que dos dois Tô achando que dos dois nível 2 Um só caiu E eu devo ter acertado a fêmea Calma aí Guga Tá me acelerando aí Tá me acelerando aí Sobrou nem dinheiro Pra comprar uma raçãozinha Um biscoitinho pra ele Vamos tá aqui já galera É papai bonitão Um pratinha Vamos ver onde acertou o tiro Tá ótimo Subimos até de nível Não esse aqui morreu também Acho que foi os dois machos mesmo Bom Tá baixa a taxa né Sangramento Tá baixando aliás 50 e 75 Tá aqui já galera Outro bonitão Vamos ver onde acertou Mesma coisa Só aceitar Oitocentos e setenta e quatro De dinheiro Tanto bom de XP Um monte de foto Tem que tá tirando aqui Já tô ali ó Nível 3 ali Tá na posição ruim Perco na posição boa Deitar até ali naquela árvore ali Vou tentar tirar uma foto Bom galera Nesse momento Meu fone Descarregou Esqueci de ter Põhado ele pra carregar Aí tirei O A foto aí Do alce aí Constou como uma das missões aí Aí logo em seguida Fui lá Abater o nível 3 Aí fui me rastejando Mais ou menos Até na posição boa Pra dar um bom tiro nele Ele tá na posição ótima aí Virei e mandei E o tiro foi bom Que logo ele já caiu aqui Acertei esse bonitão aí Tá coçando o beiço Então Aí acertei o tiro No coração dele Um ótimo tiro Aí recolhi ele Aí já mirei lá Pro mirante lá E fui lá liberar Lá essa área aí Pra poder ir atrás De outros lagos aí Pra nós ver se nós Conseguir pegar mais um alce aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí, liberei esse mirante aqui, galera E parti pra onde tá esse monte de laguinho aí Fui liberar aquele posto avançado E fui dar uma olhada nesse laguinho Pra poder ver se achava algum alce aí Aí, meti marcha pra lá Aí, chegando aí, galera Avistei um alce já logo no laguinho aí Uma feminha Aí, segui olhando aí Logo ali na frente tem uma cabaninha de caçador Aquelas que você tem que pagar pra poder montar Resolvi lá montar ela Pra mim abater uns alce aí, não dá pressão Aí, chegando aí, galera Avistei mais um tanto bom de alce ali O nível 4 Umas fêmeas lá Já fiquei animado já, né Tinha um chifre bem bonito Uma galhada, né Bem bonita Aí, fui liberar isso aí Pra poder tá batendo ele E a pressão ser pouca, né E o local é promissor, hein, galera E logo mais ali pra frente Eu avistei outro nível 4 Já fiquei bem animado, hein O lugar aí é top pra alce, hein O mapa de vocês aí Dá uma olhada aí Achei mais esse panda aí, ó Nível 3 Nível 2 Fiquei bem animado aí, hein Pra poder tá batendo E galera, realmente, hein O lugar é promissor, hein Dois nível 4 Um nível 3 Um nível 2 Achei esses gansos aí também O lugar é bom Top E galera Logo eu já peguei as arsas E já mandei naquele nível 4 lá Esperei ele parar de coçar aí Focinho, narizinho dele E mandei Nessa hora eu fiquei meio com medo Achei que podia ter sido um tiro ruim Porque ele demorou um pouco pra cair, ó Aí lá na frente ele sumiu na minha tela Eu acho que foi a hora que ele caiu Ele andou pra lá e pra cá meio perdido Aí deu uma boa olhada aí pra poder ver Se achava mais alguma coisa Eles correndo Não achei nada Já Parti lá pra pegar lá Dei uma olhada Vi que realmente ele caiu Aí deu uma animada aí É partir lá pra poder pegar nosso Troféu, né Tá indo lá Recolher lá o alce lá, galera Esse tetras grande aí Apareceu na minha frente Vim voando pro meu lado Meu bonitão Vai me fazer o favor de pousar bem do meu lado Aí já mesmo, né Já mandei já uma de .22 na orelha dele Bobeou, dançou, fi Já caiu duro Aí era só recolher o bonitão aí Deu um ouro aí A maioria deles que eu peguei desse daí Deu ouro Diamante ainda não consegui não Tem uns pássaros aí Que você tem que abater ele voando, né Eu bati alguns aqui Que Constou como que tava no chão Aí não deu medalha É, galera Esse laguinho aqui é promissor, hein Aí passando o binóculo aí Avistei esse bando aí E tinha um nível 5 lá, galera Possível diamante O troféu dele tava bem alto Tava esperançoso que esse Esse nível 5 Ia me dar o meu primeiro diamante Aí deixei quietinho aí Fui atrás lá do Do nível 4 Que nós derrubou, né Eu já fui recolher já logo Esse nível 4 aqui, galera Deu um ouro Tá bem longe de dar A pontuação de diamante Eu já recolhi ele logo Porque Meu fone tava ruim Como não tava funcionando Aí eu resolvi logo lá Liberar aquele posto avançado Pra poder Deslogar E logar depois Pra poder Dar tempo de carregar Meu fone, galera Aí eu já fui lá Pro posto avançado Lá pra poder liberar ele Pra poder logar Já lá Lá no posto avançado Perto deles aqui Cheguei já Cheguei já no posto avançado Aqui Já vou liberar ele Já, galera Aí eu vou tá deslogando Esperar meu fone Carregar Pra poder tá voltando E abater esse nível 5 Aí Galera Deu um problema No meu fone aqui E eu não consegui Não saiu áudio Descarregou Meu fone aqui A bateria Eu não tinha percebido Que ele tava descarregado Mas eu vindo aqui Pra esse Essa casinha aqui Eu encontrei Um alce Provavelmente Vai dar diamante O troféu dele É ótimo Bom Uma galhada linda Bonita Aí vamos tentar Abater ele Galera Eu posicionei Uma cadeira Numa árvore lá Que é a que eu tenho E eu vou Voltar o horário aqui E vamos lá Ver se não consegue Abater ele Pra ver se ele vai Dar diamante Provavelmente vai Cadê a cama Cadê a cama Tá lá fora Não Tá aqui dentro Vou voltar logo Medir 15 Que aí nós Vê se Dá pra ver ele Cadeirinha Tá aqui Ó Se eu não me engano Ele vai Tá aqui Tem uns Vindo já Ela é sozinha Tá ali Tá galhada grande Da bexiga Hein Rapaz Do céu Espantar esse quarto Aqui não Ele vai ser Um possível Alvo nosso Também Que aí Ou e agora é hora aí galera rapaz e se ele saísse dali em vai mofi, sai dessa árvore aí você mexe um pouquinho vai eu mando um tiro com a ponta 22 lá ah galera vai ter que ser vou me aproximar mesmo não perdi esse troféu não vou chegar mais perto o próximo que eu puder aqui acho que naquela arvinha ali deve dar camuflagem acompanhando quantos metros que ele está já está 150 vou tentar chegar a uns 100 metros vamos ver aqui dessa arvinha se der camuflagem vai chegar mais perto galera tomara que não tenha nenhuma árvore na frente né que é o que parece nessa daqui vai dar boa parece que vai ter uma árvore grande na frente oh Pinóia aqui é o máximo que a gente consegue ir também não adianta nem bancar o herói e ir mais pra frente calma 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 aqui vai dar camuflagem calma 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 cal e aí 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 e já caiu galera acho que sorteu o coração hein o rapaz do céu o negócio tem esse para poder achar esse bicho rapaz caiu ali olha tá bicho bonito da pílula o rapaz do céu o cara calice o órgão vital atingido e aí a bexiga o bem que vem Guga E aí 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 e tirar aquela marcação do fundo o grafão tetrasclante nem sei como que eu fiz isso E caramba, vai estragar meu troféu, rapaz Bora lá, diamante galera, tá bicho, saímos na missão de encontrar um e achamos um hein, rapaz do céu, bonitão, bonitão, vamos ver se acertou o coração, acertou, pulmão e coração, tiro ótimo Caramba, caramba, hein Tirar um Um splint aqui Bom, como eu não posso taxidermizar, eu não vou ter dinheiro Vamos só salvar o abate E aceitar Legal galera, primeiro diamante hein, Gels Deu bom lugar aqui hein Bom galera, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, um abraço, fica com Deus, foi E aí E aí E aí E aí E aí